Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje a gente está continuando com aquela série em que a gente entrevista os autores de relações internacionais que publicam com a editora APRES, a nossa parceira aqui. Então hoje eu vou falar com a Tatiana Berranger, nossa amiga querida que já veio aqui no canal, está vindo novamente para falar do livro dela, A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula, olha só, sim, inclusive no link, vai estar para vocês poderem comprar o livro, tá? E onde vocês preferirem aí na internet e tudo mais. Mas já aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da feias do canal que aparecem para vocês lá no card final e aí embaixo na descrição. Tati, muito bem-vinda novamente, obrigado por ter aceito participar conosco aqui para falar desse seu livro, que é ótimo, que eu li novamente, eu já tinha ganhado seu livro, né? Acho que você foi no lançamento dele, né? Isso, é porque eu fui no lançamento. Bom, Lucas, obrigada por me convidar para poder falar um pouquinho do livro, é um prazer estar de novo aqui no Em Dupla com Consulta, um canal que eu gosto tanto, né? Com dois grandes parceiros e amigos, que são você e a Fê. Bom, você me pediu para falar um pouquinho do livro, né? Esse livro, ele resultou da minha tese de doutorado na Unicamp, uma tese que eu defendi no começo de 2014 e o livro acabei publicando bastante verdade, né? Publiquei ele em 2015. Bom, claro que ele é um pouco mais enxuto do que a tese, tem adaptações, né? Exatamente para transformar, para deixar ele mais aprazível, digamos assim, para os leitores, né? Mas ele é um livro que traz, ele está bem dividido em três capítulos, um capítulo teórico, que é a contribuição que eu dei ao introduzir o marxismo sob orientação do Nikos Pulantzas para as relações internacionais. Então, primeiro, com uma discussão sobre o papel do Estado, o que é o Estado capitalista e o segundo, de fato, trazendo uma abordagem a partir das análises de política externa, que é o que eu realizei. A hipótese central é analisar a política externa a partir de frações de classe e entender como a mudança da hegemonia das frações de classe no interior do bloco no poder alteram as políticas externas. E o tempo histórico é um tempo histórico de Brasil aí, que eu diria dos mais interessantes, né? Porque eu pego exatamente os governos FHC, que são dois governos, depois governos Lula também como dois governos, né? E tento, então, comparar isso. E a questão central foi entender que no governo FHC havia, então, uma subordinação passiva em relação ao imperialismo, aí colocada na adesão dos regimes de segurança, de meio ambiente, de direitos humanos, mas em toda relação com os Estados Unidos, especialmente nas negociações da Alca, né? No TNP, na negociação da base de Alcântara no Aranhão e tantas outras medidas, que elas estavam ligadas, né? A hegemonia quase em contexto, naquele momento, do que se chama na sociologia de uma burguesia associada ou dependente, né? Que eu coloco aí como uma burguesia compradora, que era composta pelo capital financeiro. Então, toda a política externa, ela estava girando também na meta, né? De alcançar maiores investimentos ou a chamada credibilidade, né? No sistema internacional, que nada mais era do que atrair, né? O capital financiarizado, isso é importante falar, né? Porque era uma política, era uma atração de capital não produtivo, mas o capital financiarizado que veio para as privatizações, em alguns casos, vieram também para desnacionalizações, né? E corroboraram com os processos de desindustrialização. E a mudança que vai tendo é que vai surgindo uma certa reação mesmo do que eu chamo da burguesia interna brasileira, que predominantemente é da indústria da transformação, mas também das construtoras e acaba sendo, ao final dos anos 90, também do agronegócio, né? Em relação a essa abertura comercial unilateral e ao temor que se tinha em relação ao próprio efeito que poderia vir a ter a assinatura da Alca. Então, acho que até se coloca ali uma certa dicotomia entre Alca ou Mercosul. E a gente percebe que, para esses setores, a defesa do Mercosul começa a ser, né? Uma bandeira e uma necessidade, dado que o Brasil tem uma superávit e esse superávit é em produtos manufaturados ou semi-manufaturados, né? Então, esse é um elemento importante. E, então, esse setor começa a se fortalecer e é aquilo que vai coadunar, né? De certa forma, com a eleição do Lula, quando o Mercosul está já enfrentando uma crise por conta da própria crise na Argentina. E acho que a troca, né? De governos tem a ver com esse fortalecimento no interior do bloco, no poder desta fração de classe, né? E aí a política externa, então, tida como uma política externa sul-sul, né? Ou altiva, mas uma política externa de grande protagonismo, de relações com os estados dependentes e etc., ela tinha, acho que, três grandes questões, né? Que estão ligadas a uma reforma do neoliberalismo. Não foi um abandono, né? Mas uma reforma do neoliberalismo, que eu chamo de neodesenvolvimentismo, que, em detrimento, então, de abertura comercial, de privatização, de desregulamentação, tanto financeira quanto de trabalho, você coloca, né? O acesso a mercados de exportação, acesso a territórios para a instalação das empresas brasileiras, tanto com compras governamentais, com políticas de conteúdo local e etc., um BNDES forte, voltado para esses setores. Então, acho que ela tem, eu considero aqui, né, não querendo, né, aquele que disse muito que contribuiu, mas eu considero que eu consegui, acho que, né, na tese, na pesquisa, trazer, de fato, o marxismo e trazer através de uma pesquisa empírica. Então, com muitas fontes de dados, aquilo que eu coloquei através dos documentos da Fiesp, da CNI, da CNA, tanto é que a Fiesp é a própria capa, porque acho que ela representava um pouco disso, dessa vocalização, né, do que era esse setor, do que se pedia e etc. O que eu acho que é bem interessante por o campo, digamos assim, de estudos de relações internacionais, onde havia um certo preconceito do que era o marxismo, se é ciência, se não é ciência, se está num campo normativo da teoria da revolução, né, e etc., mas para mostrar, de fato, esse marxismo, né, digamos, através de uma pesquisa, né, bastante informada por dados, por documentos, por análises, né, e que vai aí buscar e contribuir daí num campo que não é só esse do que é a política internacional, para debatermos se é conflito ou não, mas tentar entender as análises de política externa, a relação entre o ambiente interno e o externo, né. Então, é isso. O livro já tem agora, né, mais de cinco anos de publicação e vários artigos já decorreram ele, espero aí em breve fazer um relançamento, uma nova edição. Eu gostei muito do trabalho, eu acho que foi uma contribuição enorme para as relações internacionais brasileiras em alguns aspectos, né. Primeiro, em relação à questão de incluir polanças, né, na análise. São poucos os trabalhos de RI com polanças mesmo. Eu lembro de alguns outros colegas, o William é marxista, mas na Zé Ri, de fato, eu acho que existe uma predominância, talvez, mais gramsciana ou de alguns termos mais tradicionais, e essa contribuição foi muito interessante, especialmente quando se fala do bloco, né, dos blocos de poder. Achei que foi bem interessante. Eu tenho pensado até em usar parte desse capítulo que fala sobre marxismo em sala de aula, porque ele faz um bom, uma boa síntese desse pensamento. Então, é uma boa indicação de literatura para quem quer estudar um pouquinho mais de marxismo nas relações internacionais. E, claro, né, a grande contribuição, na minha percepção, foi também focar no nível de análise dos atores domésticos, né. Focar justamente nessa burguesia, focar justamente nessas empresas, focar nessa ideia de que o Brasil tem sim uma burguesia e ela tem uma capacidade ativa política e internacional muito forte. Então, eu gostei muito, acho que é muito interessante realmente, realmente, para quem tem interesse, tem, e a partir de uma perspectiva marxista, né, que a gente percebe enquanto uma atuação dos atores domésticos. E aí, óbvio, análise de política externa na veia, né. Para quem gosta de análise de política externa, esse é um livro, né, que eu recomendo de olhos fechados e que, portanto, tem muita qualidade. Tati, obrigado, então, pela disponibilidade, por vir falar um pouquinho aqui do seu livro. Fiquei muito feliz que você aceitou. Eu gostei bastante, recomendo a todos que leiam, e, como já falei, vai estar aí na descrição para quem quiser comprar. E fica a dica, manda uma mensagem depois para a Tati falando o que vocês acharam do livro. Obrigada, Lucas. E sim, estou à disposição para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais de marxismo e relações internacionais, né, e de análise de política externa, da política externa brasileira, contemporânea. E desejo aí muita sorte e muito sucesso para o Dupla Com Consulta. Continue brilhando. Muito obrigado. Valeu, Tati. Pessoal, até mais. A gente se vê em breve.